. 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 O que é que faz esta merda, é os gajos voadores, todos atrás do nariz, nunca mais vi os mim, por acaso, será que este é algum atributo, quando se mata o crush? Ah, deixam cair quartos, ah não é quartos, phantom membrana, se calhar da para fazer umas asas não? Não sei, pirou nether, bota, juro que não estraguei nada do que isto A gente está no nariz, vamos ao nether, para ele dar uma vista a olhos à cidade, e que se for no sítio para fazer a casa Qual é o teu primeiro cofre que tens aqui? Comida Um espetáculo, um trip comida Por que ele não tem no discórdico? Por que ele tem a ir a tua casa, tipo assim? Pode-te entrar dentro do Nether Não tens aqui em cima Uma crafting table? Tens Tenho Eu vi tu fazer pão Ah, ninguém entrou, ainda não der Bota, bota O que é que ele está O que é isto? Rouaste um pão e daste-lhe pão a ele Não, eu fiz o pão Eu dei de bifes Eu já lhe dei bifes Agora eu tenho bifes Chos também é um bocado para ensuas Se mete no pão O que é que ele está? O Pacheco, o Pacheco Está aqui Ele não pode entrar aqui no Discord Agora vai fazer flex Este menino Não espera nada É logo Fazer flex Já sabia que isto era isso Claro, é verdade? É, é bom Protege-me durante o segundo Eu não disse que era mentira Eu não disse que era mentira Atenção O que foi? O que foi? Não era para cair, eu iria para o seu enterrado É por este lado Se eu estava a desonar a nariz Eu também estou a começar Ainda O que é que... Não é para o que eu possui? Não é, não é? É O que eu possui? Vamos lá É? Sim Acho que não é A pessoa não pode ter armadura completa e diamante Já dizem que está a dar flex Foda-se, isto é muito perigoso Estamos aqui a fazer parkour Isto é sempre andar What the fuck, comieseste porcos? Perita, escuro, não tenho mais bem Traz-te muitas e uma cama da luz Ia, pensei que tu és uma cama Espera, eu tenho 60 tochas Tens 60 camas? Ah Onde é que é? шиеco Bate Ah Estava muito escuro, não estava para ver a passagem Pem ib 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 O que foi isto? Chega para trás Não, não é tão longe Deixa-me meter aqui uma coisa terra Vou ver o F-C O que foi um pneu? Não, não é isso O seu nariz vazou Ele disse que ia vazar Ele foi só para guardar o SHIT, que susto Estava à frente me estava a dar para ver que era tipo um precipício Estás a ver, não íamos tirar o mesmo site É na frente É na frente O que acontece se eu atacar um porco? Eles atacam todos Ainda há pouco morres por causa desse Estou a vincar É aqui em baixo que tenho que ir? É aqui à frente, sempre à frente Onde é que foste? Onde é que foste? Sempre à frente Só queria saber se o Shnax está a ver ou não Mas os Shnax não... Foda-se onde é que está O que são dois? Um Blaze Ah não, um Blaze e um Gas E tem bons Esqueletos pretos Isso é fixe, é para Wither Calma, tenta em ver o Gas no primeiro Poxa é que podes mudar algumas Belas Posso mas... Primeiro tenta em ver onde está o Gas Só o tiramos lá em baixo Está ali, está ali Joby Pegou-me Pegou-te? 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 É melhor comer-te Já está cheio? Está? Estou 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 macetas Estou aqui em dentro, está checo Calma Estás contra os relé Estou aqui Pegou-te? Pegou-me o estelete preto Merda Tem mais um drop-o Espera, deixa-me só matar-o Espera Eu não sei se consegues morrer com isso Ah, sim, consegues morrer por causa disso F**k Não peça, merda Estas coisas pretas já foram Olha, está ali outro Porque esta merda Há um drop mínimo de sair a cabeça deles E três cabeças Fazes o Summon do Wither Espera, como é que vocês foram por aí? É Boa pergunta Isso é para a frente, caraca Já consigo Eu estava a ir no Escoleto Preto Posso... Isso é boa concheta para atacar Ih, alguém tem... Boa Boa terra Eu tenho aqui um spawner, acho eu De... De... De players É aqui abaixo É aqui abaixo É... acho eu É, acho eu Quero fazer... Oh está aqui, está aqui São 2 então Sim, são 2 era a única Um, 3 Vamos embora Posso atacar? Podes Boa o sol... Já tá 1? Alguém não acerta que deve morrer Desculpa É Monthly Sabe, eu acho que fui �as restos Mas Este setas podem-te matar logo Pode render rods Não, nós criamos blazers Mas eu acho que se calhar só me ter só um. Ah, nós criamos blazers. Eu quero ver se faço a das pressões. Quero começar a fazer pressões. A seque-me nas sextas e até aqui, tipo... Cante? Deixem-me ficar aqui em cima, mas é? Acho que não. Eu tenho uma. Fez uma? Sim. Vá lá. Eu tenho que ficar só de um lado, que é para eu ir matá-los. Tenho outro spanner da lei daquele lado. Podemos ir àquele lado e depois voltar aqui. Aqui é a minha. Minha forma é máxima. Deixem-me ser o primeiro a disparar, que eu tenho o meu ar com power e eles me morrem quase lá. Sai daí, Rubando? Sai daí. Ah, eu espero que eles nascessem. Traste-te aí. E tantos ali. E agora tem atrás de ir para seco. Tantos, tantos. Ui, 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 ui. Toca a andar. Por uma... Não sei-te mais. Isso cresceu. Ui Jesus, ui Jesus. Tu podes atacar... Estás a arder, Ruba. Ai, eu acho que estou aqui lá em baixo. Ui, vou ter nos... Merda. Tchau. Saiu. Não, não saiu. Este não saiu. Saiu, saiu. Valeu. Fá. Eu tenho uma. Eu só tenho uma aí. Oh, já saiu uma. Fogo. Olha aqui uma slime. Esta slime aqui, o que é que dá? Dá slime normal. Não sai. Eu mate-o com um hit. Eu mate-o com um hit, pessoal. Então... Duas rotas. Está bom. Estás ali atrás. Estás ali atrás. Deixem-me ir primeiro. Deixem-me ir primeiro. Deem um pouco. What? Estás a matar um super slime? Quero ver o quê? Tu arder. Ok, já não estou. Eu queria ver se esta slime me dava... Será que já nasceu de ralado? Acho que sim. Deixem-me só ajudar, João. Será que tu dá slime? Acho que não me deu nada, mas... Tudo morto. Não, acho que este gajo não me deu nada. What? Só tenho que ter cuidado para não saltarem pigments. Corta-se. Deixa-me dar esses cornos. Deia dar para eu poder apanhar as setas. Ya! Conseguiste apanhar as minhas setas? Não, mas devia dar. Mas não me deixou. Pô, não sai daí, sai daí. Está aqui, passei. Não está. Faça duas setas, vai logo com a pizza. O que eu quero fazer é que possui. O que eu quero é meter nos olhos do Enderman. Sim, também, também. Hum, grave. Já está. Ele dropa sempre rod. Ah, é por causa do Pacheco ter alguma coisa ou não? Não sei, já faço a mínima. Já está com quatro rodes, já dá para... quatro olhos. Vai estar. Quantos olhos é que já tens, Julio? Não dropa um, agora. Um. Está quase. Está aqui um Gastly. Ainda por cima... Fomos a contar com o que aconteceu ainda agora. Eu não sei muito. Eu sei mais ou menos onde é que foi de outra vez. Nós pesquisamos onde é que estava. Ah, sorry, foi eu, foi eu. Foi a família, foi a família. Desculpa. Desculpa. Não é mal, eu aqui no time à frente. Eu estava a olhar para o lado direito se aparecia algum e não reparei que tinha aí esses. Desculpa. Não foi mal, não foi mal. Eu é que fiz mal. Se deixarem-me apanhar a experiência que é para eu continuar com os meus encantamentos, não? De vontade. Eu não estou a matá-los e não. Tens comida? Tenho, Teta. Já está cheio? Já está cheio de... Quase, quase, quase cheio. Querem ir ao outro lado? Onde já estou, já matei um aqui. João? Tanto, estou aqui. São dois. Surpresa, está em chuva. O que quero é trazer... Poções... Ei, já tenho quatro. Eu não sei quantas é que é preciso, deixa-me... Mas para isso é possível. Ovo, eu preciso de ajuda? Já. Então anda para trás. É infilo. O que? Por que não estás a arder, Pacheco? Eu acho que tenho um Fire Protection qualquer. Pacheco, tipo, calca o fogo e é f***. E depois olhas para o Pacheco e já não tem fogo. Não tenho carne. O carne é mais rápido. Dois. Dois. Quase que caí. Agora vem aqui uma troca. Põe agora eu. Deixa-me crescer. Estava a subir ao gás. Ele está aí. No bolso, mas não o vejo. Não o vejo? Deves estar por cima de nós. Sim. Por baixo não está. Está ali, está ali. Está ali à frente. Sim. Está ali à frente. Quer nem que eu mate? Sim. Mais acima. Oh, mataste-o! De que ele dropou? De que ele dropou? De que ele dropou? Não sei. Que tiro? Anda, anda aqui. Está perfeito. Anda aqui. Está de volta. Está de volta. Está de volta. Está de volta. Eu tenho duas rochas. Mais blazers? Agora é isso. Mas eu preciso de mais rochas. Está de volta. Está feito. Está arder. Está arder o spam. Agora está em baixo. Agora está em baixo. Eu acho que se atacado ao spam eu nasco. Eu tenho a moço. Não sei de onde é que vai. Não sei de onde é que vai. E ele aparece. Como aí? Matou-me. Queres que apanha as coisas? Não, eu estou já a chegar. Tu vai arder. Já vou aí, já vou aí. Sai de aí, sai de aí, João. Sai de aí. Não, o Booth não tem que destruir este pano. Se não, ele vai destruir as coisas do Google. Não, se vocês não tiverem, ele não faz pano. Também, também. Vamos você também. E de para o outro, e de para a verde o outro. É. Tens a dizer que não queres que ninguém apanha as tuas coisas? Já estou a chegar. O que é que faz? Dispan, tipo. Eu dropo de uma coisa. Vai lá mesmo? Cinco minutos, acho. Cinco a dez minutos. Não, acho que é. Cinco minutos, se não tivés... É, Gunpowder. É, Gunpowder. Ah, é. Acho que é cinco minutos, se não tivés, tipo, na zona... Dele. E dez minutos, se estivés perto dele. Gunpowder, mas tem XP aqui em baixo. Perdei-me o XP todo de fogo. Tenho onze. E aí, tocar uns blazers. Shit! Caraca que morri, caralho. Já estás lá. Mas sei que... 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 Mas sei que ele tinha ponte, não tinha? Tinha, tinha. Só faltava um bocado da ponte, mas o arrebontou com ela. O que é isso? O que é isso? Isto acho que é... Poxa, continua a matar gas. Gas, coisas. Porquê? Porque eles dropam uma lágrima. E eu acho que isso é bom para as peções. Isto não está... Está-se bom. Não caiu nenhuma aqui. Conseguiste apanhar todo, Ruben? Eu vou passar pelo bacheco... Acho que não chegou. Ah, o que? O que? O que? O que? Eu achava que eras tu! Não é no Jumpol! O que não? Não! Era um mob! O que? Era um Wither Skeleton! Ele dropou armadura toda de ouro! Deve ser tua! Não é de ouro. Armadura de ferro completa. Deve ser tua. Ele estava voltando a minha armadura. Ele apanhou a tua armadura toda! Ele apanhou o teu shield e a tua espada! Ele estava a usar tudo aquilo que tu dizes! Estava a bater mal! Eu pensei que era o Jumpol! Eu pensei que era o Jumpol! Eu pensei que era o Jumpol! Eu pensei que era o Rú! Estava para ser cuidado... Eu achei que era... Eu achei que eras tu, João! Não! Eu tipo... Eu estou na outra ponta do mapa! O que é que eles estão a falar? Mas o time estava a aproximar-se de que era o Jumpol! Mas o time estava a aproximar-se de que era o Jumpol! Mas espera aí! Eu passei por uma banana ali atrás! Que era o Jumpol! E outro passei e depois chega a correr! Quem é este terceiro vejo? Eu não sei se você não há que saber! Pergunta-lhe na Steam ou qualquer caraca! Pergunta-lhe! Ou pergunta-lhe no Discord mas é onde fica-o! Ele mais muito ou... Não! Estou a chegar! F***! F***! Ainda era uma norma em certo, acho não! Ainda não deu certo! Ui! Estão a chegar outra vez! Assim! Estou rápido! Voltei contigo! Voltei contigo! Eles quando estão a lançar já o... a conectar-se bem... Oh! Tem ali um Super Slime! É... Ou isso são 3! Não eram? O que é isso? Já estão todos ou já? Não falta este. Mas ele assim não me vai dropar aqui. Estou indo lá buscar as coisas. Estou a razar para que não nasça lá nenhum. Mas também não dropou. Só tem xp. Está sempre a coisa ali um slime. E nascer. Só é isso é isso? Olha tome isto. Oh, mas não tem armadura? Está aqui, eu apanhei-a por causa do líder Ah... Estava a matar aquele escaleta Estava mesmo à minha espera Olha, vou só acertar neste slime Quero ver o que é que eu tenho Ah, tenho escudo, tens? Eu mandei-te escudo também, sai disso Não, não mandaste Ah, não tenho escudo Ah, não tem comigo Tenho, não te mandei não, desculpa Mas se queres me deixo um ossos também Eu não tenho que perceber Tenho outro ao fundo que nasceu O que é? Estou a falar o que é? Não gaste a dar uma pesquisa Esperai, eu espero que não haja aqui nenhum esqueleto Dá para subir aqui Só isto? Quero ver-nos, queria ver se o Xanax Estou! Oh, o que é que ele está a dizer que está a ver? Xanax, se quiseres falar, fala por... Bem... Por aqui, por Discord Oh shit, está indo ao baixo Porque eu estou a ver aqui O que é isso? Oh, tenho ali um Enderman É, de outra vez fui morrer por causa da merda Oh shit! O que é isso? Olha, mata o primeiro slime, mata o primeiro slime. Não sei se o slime tem de ser levado vivo. Dropou um slime, não dropou-se. Não foi? Porque a última slime não faz nada, mas não dá absolutamente nada. Como é? Estou a ouvi-lo, cara. Vês aparecer? Olha o que ele foi. Está aqui? Está aí, mas estou em trás. Ele quase que o matou. Eu vou. Não posso atacar que se eu mate o Pacheco. Morreu ao fundo. Morreu um ali à frente. Dropou alguma coisa? Olha o olho. Foda-se, ele mandou-me uma patada, quase que o matou. Nada. Ele matou-me com dois ataques, o outro. Ele vai ter uma boa mesa. O slime enorme ali. Quero tentar ir ao outro sitio do castelo. Quer dizer um slime à tua beira. Já é. Se querem tentar ir ao outro sitio do castelo, pode ser que tenha algum loot? Tenho doze já a rodes. Nós queremos mais? Pá, se querem não. Mas eu vou precisar de quantas mais melhor para pressões. Mas queria ver o loot daqui. Vocês queriam ver o loot todo daqui, Rua? Não, não temos nada. Costuma ter nos castelos. Costuma ter? É. É. Costuma ter chestes. Ah, mas é que tens muitas lanternas. Exatamente. Tenho muitas, mas é melhor começar a ocupar, que já só tenho 22. É para subir mais aqui, Rua. Mas aqui... Isto costuma até ter daquelas plantas. Isto nada. É. É. Mas aqui costuma ter chestes. Mas também temos que matar aqueles esqueletos pretos. Temos que ter três cabeças. E um dia destes, voltar contra aquilo. Só que temos que vazar o máximo possível do nosso pan. Isto tinha esqueletos pretos? Temos? Tinha. Eu matei aquele que tinha roubado a luz toda. Sim, sim, sim. Só que tipo, eles... Eles têm tipo uma chance de dropar a cabeça deles. E nós precisamos da... Três cabeças. Alguém tem continuação, Ruben. E aí tem? Não. De que sair em saída? E aqui deste lado? Temos que ir por aqui. Mas tem lá água. Alguém tem merdas para... Para pau? Isto é fácil, Arranja. Ia! Costa te ia dar um soco. Mas tem aqui mais merdas para passar. Esperai. Tu? Tu? Eu acho que teve um... Já teve aqui alguém. Este é onde nós viemos. Um... Oh, realmente? É pronto. Que coisa é... É da parede ou é do... É. Calma, calma. E eu venho assim. Tofshbuck, tu pareces mesmo um daqueles Skeletons ao rumo. É que dou-lhe. Onde nós estávamos certo? Aqui já não tem nada. Isto deve ter continuação. É, abre aí. Não, não tenho nada. É para a frente, é para a frente. Mas vamos dar aqui, aqui já tivemos. Não sei que seja ali para a frente. Isto supostamente não tinha continuação João. Acho eu. Vamos para este lado. Que susto. Isto também não deve ter nada. Mas costuma ter sets. Não, não tem nada aqui. E é pequenino. É. Mas isto aqui costuma ter sets. Weird. E o castelo costuma ser enorme. Costuma ter parte de baixo e tudo. Se cala nós é que não estamos a encontrar o sítio. Isso. Eu ia jurar que... Que há sets, geralmente aqui. Já fomos ver aquela zona ali dentro mesmo. Aquela estrutura parece muito maior do que aquilo que nós vimos. É, também não sei. Ótimo, Rob. Eu não quero arriscar a minha morte aqui. Yes. Cavamos para baixo deste. De maneira segura. Não vai ter nada. Tem lava. É o oca por dentro. A estrutura é o oca por dentro. Que o sábio não tem nada. Ok. Se calhar temos de blades suficientes. 6, 10, 10, 10. Vamos, depois se contou. Com o Stark é fácil. Roda, 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 Roda. Vá Roda. A esperança. Dias pai? Eu comprei aqui. É bom. Cachorro? Ok. Vamos indo para chegar por aqui. Deix. Mas compraste a notável para o que? Sim. Vai para mim. Eu já não desejo comprar. Puxa que vai. Bem. Para cima. Para cima. Sim. Ele está aí um gaste muito perto. O que? Estás a ver aquilo? Vamos. Estou. É um... Em cima de uma galinha? Mini Pig ia montar a galinha. Como é que é a galinha? Foi eu? Eu mandei-te. Foi o que... Estou a fazer o nome de Bracky. Cá foste. Não sei. Oh! Pocou uma galinha! Viste? Eu vi! Mas consegui gravar! Gravou! Ha ha ha! Meu Deus! Ui! Fandir? Vocês não querem saunar antes que vocês morrem? Ok. Não sei. Uma tua galinha! Xói a Deus! Mas está o meu cabelo. Eu sei que está grande. Mas sei que não. Os anexos. Eu estou a ficar careca. Portanto, eu estou a ficar careca. Na parte da frente. Estou a ter. Estou a ter. Estou a ter. Eu não estou em negação. Eu admito. Eu estou a ficar careca. Espírito. O que foste? Já foi! É aqui. Não conseguia ver. Estás com o outro? Mas como é que vocês estão na música? A música está mais alta agora! Antes não dava música. João, como é que vocês estão? O quê? Espera aí. Eu acho que Pacheco ficou preso no mesmo sítio que eu. Está para descer! Pacheco, Pacheco, aqui, aqui. Ficaste preso no mesmo sítio que eu. Era por aqui. Pacheco? Olá! Não estou a ver? Aqui em cima! Acima! Acima! Vamos por isso usar, não é? Eu também usar. Não é preciso atacar. Tens aqui o caminho todo feito. Melhor, mas vai para cima. Mais ou menos feito. Ok. Tens aqui o caminho mal feito. Falta-te meter uma skin ainda Pacheco. Pois falta. Vai sair agora no endgame. Já que se pode escrever mais. Eu partilho com o pessoal. O que tu dizes. Não seja por isso. Não fiques... Não fiques muta. E esse trigo está a dar. É para cima, não é? Eu não sei, Pacheco. Estava-te a seguir? Estavas a ver o Ruby? Não. Então... Por que subiste? Sei lá. Mas dá para... Dá para ir por aqui, acho-me. Oh, Ruben. Onde é que tu estás? Onde é que eu estou? Eu já estou num sítio normal. Já passei por todo. Não, não. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Eu devo ter uma skin. Nesta. Nesta foi onde nós viemos. Onde é que eu estou? Eu estou-me a queimar. Onde é que eu estou? Estou acostumável. Estou-me a ter-te de cuidar. Mas é por aqui. Oh, João. Onde é que vocês estão? Tu só viste uma escada? Uma escadaria? Oh, tipo escadaria? Não, não. Ok. Ok. Não sei. Está Pacheco. Eu estava a segui-lo, mas... Espera aí. Pacheco. Onde é que estás? O stream está fixo. Estou aqui. Ok, pronto. Pacheco. Estava aqui à frente. Está tudo aqui? O nariz é para tu aqui. Pacheco fez logo flex. Dá para fazer, se quiseres. Tu tens uma skin no teu Minecraft? Eu acho que tenho. Ah, ok. Eu acho que tenho e não sei qual é. Eu estou em frente do meu. E posso perguntar ao Xanax. Xanax, eu tenho alguma skin. Olha-me para esta relva. É normal ter a relva assim. E já agora. Tu podes, calhar, meter tipo o visor do teu amóbulo. A meter a parte de cima a stream. E escrever aí embaixo. Podes, calhar, cortar. Se quiseres. Olha, tu queres as rods? Não, tu tens uma skin. Pá, eu não sei quanto vai querer ser isso. Também, flingam-se baixinho. As blaze rods, queres? Sim, quero juntá-las todas. Tens alguma, João Paulo? Tenho, tenho 6. Mas eu queria usar para... Construir uma coisa de pessoas. Ah é, ok. Eu acho que 6 dá. É capaz de segurar também. Mas eu acho que tenho uma skin. Eu queria ver se o Xanax avisava-me se eu tinha ou não uma skin. Porque eu acho que a minha skin é super ligeira. Espera aí isto. Eu não vou meter estes detalhes todos. Deixa-me ver, eu vou abrir o teu stream. Estou a stream. Não mesmo, porque é que eu não fiz isso? Sim. Veja, ali diz que eu tenho um modo de textura, mas eu não me lembro de ir pôr. Mas tens. É tipo, é super razoável. Não é tipo, não é nada... Extravagante. Sim. É por isso que eu fiquei isso. Será que o Minecraft... Atualizou? E eu não sei. É porque eu não me lembro. É, eu estou-te a seguir. Como é que tu te chamas? PNB ou não é? Não, não, não. É João Almeida. Está aí a stream em cima. Está aí no Discord. Deixa-me ver o que é que eu posso... Não, é o Private JPSA? Não, 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 não. O que é isto? Para um comentário. Ah, tu não estás a streamar no Twitch? Não, ele está a streamar no YouTube. Eu geralmente estava, só que o Twitch tem dado... Muitos problemas... Espalho! Não tens isto aqui. Anda cá! Não sei fazer... Coisas... Agora vai lá para fora. Está aqui fora? Não, eu acho que não tens nenhum mal de testouro. Eu acho que é muito pouco, tipo... Queres ver lá? Tem, tem. Olha-me para esta relva. Eu não sei. Olha para a relva. Exatamente. Olha para a relva. Não sei quanto tempo é que demora. Ah, está a delay. Está com delay, desculpa. Sim, está com delay. E ah, tens alguma coisa, tu. Eu tenho alguma coisa! Só que eu não sei o que é. O que és ver? Oh Ruben, onde é que está a tua fornas? Estou atrás, tio. Olha aqui. Olha-me para esta fornas. Eu acho que tem assim uma sombra. Tem qualquer coisinha. Tipo... Olha para a mesa. Ih, já estava completamente diferente de todo o meu. Minha erva não tem tantos peças. É. Mas é tipo... Não é nada assim por aí adiante. Aí a água está igual. E eu pareço um estúpido olhar para a fornas. Hum... Anda, vem para aqui abaixo. Anda, mostrar a Xanax. Xanax! Xanax! Vai lá! Vai lá. Ai está! Vai lá. Vai lá. Lá é a frente. E espera por mim. Será que se ouviu isso. Não me perco. Veio como é que ficou. Quando o saltes, veio pelas esquadas. Saltaste. Dá para encantar o shield? Tu passaste por mim? É que tu estás? Ah tu estava ali abaixado para fazer tipo surpresa mas tu foste sempre Passei por ti no indivíduo. Ok, vamos embora Será que o shield dá para encantar? O shield? Deve dar. Se calhar, não? Assim é de cheiro Como durabilidades e essas merdas Vá Vá Ah vamos lá Ah vamos lá Do you know the way? O que é que tens aqui embaixo? Ah não é nada, eu sou santo Querem danar? Ou vamos casar? Sunlit? Formar mobs Se tivesse andermans dava para ir Ainda quero ver uma vila e tudo Ainda não vi nada E aí foda-se está mesmo alto também Não ouvi Temos que ver como é que se faz O outro acento Onde tem o teu galinha aqui? E perdi a minha Minha finishing roll Vou matar uma Será que ela não pede assim? Já viu? Não, na escada Mano, a casa é super grande Tem-me uma ovelha vermelha Uau Quem está contigo Pacheco? Pacheco, parece estar no filme Pacheco Pacheco Que que é que é que ele fodeu? Traste-te aí Pacheco Traste-te aí Ah, ele mordiu E agora? Ele quer Oh tu fez o spam de um zómbie em casa de Duquinho Em cima Dourado Olha que o teu cão está quase a morrer A cauda do timebex É? Sim, tens de dar-lhe comida. Todas as caudas têm de estar em cima. Porque senão elas morrem. Se calhar é por isso que eles estão morrendo. Tens de dar-lhe comida? Eles precisam mesmo de comida para sobreviver. Eles precisam mesmo de jantarada da boa. Já há a meia-se a batar os cães do Pacheco. Há tomates! Ah não, é tomates, é berries isto. É berries. Pachei que no início estava-se a rir, depois que me contei como ia matar os cães, ele já não gostou. Ei, matei o meu cão! Olha, já está. Vai, chega. Seitas. O esqueleto torna a fugir? Tem mais esqueletos aqui? Vai cãozinho, és o último. Tá tu cão! Deixa eu ver quantos é que tu... Com a cauda para baixo. Cima, cima. Se tem aqui um com a cauda para baixo. Oh, porque eles só perdem vida... Tu não precisas de alimentá-los. Como que eles eu não matei, praticamente. Tens aqui alimentar para dar vida ao momento. Se calhar. Muitos estão com a cauda para baixo. Este é o seu líder de matilha que está aqui em cima. O Alfredo. Tens aqui buscar mais um. Tens aqui buscar mais um? Pronto, já não sobe o que é o Alfredo. Tens aqui para reduzir. Já estou com o outro. Já se deve ter pego uns 12. Para de matar cães! Ninguém me matou, ninguém me matou. Anda cá. Anda cá cão. Se eu matasse os cães, já sabes como é que era? Tu vá-me e eu vou- Apareceu ali o Mr. Pacheco Selene. O dog. E não ia ser bonito. Mas eu ia gostar de ver. Eu preciso de uma matança. Vaca ou de galinhas? Faz-te cães, Pacheco. Tens de experiência, é isso? Não, os cães não têm experiência. Temos poucas ovelhas. E vacas também. Mas não temos muitas. Só deu uma carne. É, os galinhas sim que tivem muitas para valer para não matá-las. Espera aí. Não quer atacar cães, mas eles limparam corretas. E quer até crescer o servidor. E é bem. Estas já não achem em sofrimento. Já leva com os irmãos na cabeça. Ok. Agora cria ovos. Não tem. Só dois. Sai ainda aí, carai. Não tem mais sementes. Espera aí. Vim-me todas. Vim-me todas. Vim-me todas aqui. Anda. Carai. Vim-me todas. Eu sei que matei uma de vocês e não sei quê. Mas está tudo beluche e eu tenho comida. Estão aqui num buraco. Tem aqui um buraco cheio de elas. Tem aqui um buraco cheio de elas. Tem aqui um buraco cheio de elas. Tem aqui cheio de mais vacas. Não pode caber mais. Não, tu não estás a perceber! Andá aqui! Oh shit! Estavam todas aí no buraco que estavam! Estavam todas aí! É para isto! Dizes que lhe temos muitas! Sai daí, galinhas! Exatamente! Sai daí! Tem um buraco cheio deles! Já está! Não! E a mãe! Será que eu coloquei os cães todos com a parada por cima? Claro, não tinha reparado nesses! Ok, acabou! Tem que dar de comemorar os outros animais? Eu respondi metendo mortugalinha! Só que ela dava mais, tipo... Só ia para se ajudar a matar uma vez! É só assim! Fico mal, cara! De todos os animais que matam aqui, eu tenho mais coisas nas galinhas! Quer dizer, só me deu uma carne, só não tenho nenhum! Caraca! Já gostam de mim! Tem uma galinha aqui! Uma outra galinha! Tem mais que uma galinha até aí! O que? Vamos ver! É só ver o vermelho! É bem difícil! Pinto-se! Ok! Deste as vacas? Não! 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 Vou guardar as vacas! Enderman! Passou por ti? E foi sempre Eu ouvi Onde é que ele foi? Ele estava aqui? O que? Caraca Não entendi Eu achei que fez algum Enderman de ai de cima Não, era isso que eu falo que não está a ver agora Ah, eu acho que eles aparecem Eles acham que eu magoa Se eles não podem entrar na água Ah, ok Quer dizer que ele está aqui? Mas vocês querem entrar? Está, já está a parar a chuva Se eles acham que magoa Só tem que estar em um sítio sem chuva, certo? Eu acho que eles aparecem ao completo Mas não tenho nenhum na minha armadilha Não deve ser esse Não deve ser esse Digo eu... Vou ver Cripper, vem! E nem o ouvi a vir Onde é que explodiu? Aqui do lado, à verda da tua cena das árvores Ah, as minhas acássias Jesus Morreste? Não Mas... Porque eu meti o escudo a tempo Não perdi vida E só me... A sério? O escudo protege? Sim Não perdi já nenhum Tipo, eu virei-me a tempo e apontoi E pum Tu me estes Nada de tirar recursos da condição em progresso da Ancient Gardens Como é? Que o nome destes ai é um set de porn Isto é enchanter? É É É Que tipo Ah Tu e? Mas não me deu Isso é até vou deixar esta... Rebentou aqui tipo Acabou deixar esta passagem aqui pro campo de ping Ou fech Eu não tenho os fechos E tens uma seller no ar is Já saiu Do you know the way? 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 Nós estávamos criticados por ter cabalos Mas praticamente não estávamos a usar os cabalos Tem que ser para longe depois Tem que meter música atrás Essa força e poder Sem certeza Para escolher Até o tempo Tudo poderá Na viagem Que é a vida Há respostas Que vais querer Subirás Essa montanha Terás o teu Saber Filho do Estou bonito Estou a suchar de cima alguma coisa mas nada Mas verás isso é para que já agora? Para o que é? Bem visto Bem reduzido Ei Eu se para reparar o meu shield Perco tipo a cena do centro de melho A sério? Ya Se calhar tenho que o reparar mesmo Na cemitério Para que ele não perca a cor E as características Onde está João? Estou a sacar os melões Estou a sacar os melões Bota melão Não dá muito Não dá muito Dá-me isso Não queres ovos? Já não estou indo só tenho 3 B**** Eu havia o meu lássio aí Se eu tenho que conseguir De coisas Estou que quero Eu procurarei Eu preciso ter ouvido um barco Estou-te a ver ao Pacheco Depois queixa-te que não tens cães Oh tens um zumbii É, muda de... Mas não tens mesmo! Gol de zombi Eu vi no Inraltável, ele estava em cima da muralha e deixeu Tavais eu fazia ali em cima Você acha que eu lhe matava os canhos? Como é que é? Enchei aquilo tudo de madeira nos cães então ele pegava fogo Já vem É que saiu... Caraca, tenho zombi Matei o zombi Ele está a mudar de assunto Ei, matei um zombi de ilões As minhas acacias Estou a ver que vou-te voltar a plantar esta merda Flávio, só tem um sugar quente? Merda Ok, deixe-me É um chart que eu criei O que é filho da Apple Twins? Deixa eu ver se o zombi dropou alguma coisa Estes zombis as vezes dropam sendo as fiches Ok, foi muito difícil de fazer isto É só preciso de uma blaze rod O que é que vais fazer? Eu queria fazer shunts Shunts? Quem são essas? Enchant Enchant Você não precisas de blaze rods? É só preciso uma Para fazer o que eu quero Pedra Fez de pedra Mas isto não é encantamento? O que vais fazer? É brooling Ah, vais fazer uma poção Se não é enchant Sim, sim, sim É que ainda não temos isto Está chuva Estou triste para baixo Depois eu dei água Não viste as galinhas na tua casa? Não viste as galinhas na tua casa? Na minha casa? Eu estou a ouvir Mas eu não as vi Está lá cá fora Uma, duas Três, quatro, cinco Deixa eu pintar Plast forness Uma forma de armar Percebeu? Deixa eu pintar Deixa eu pintar Quero que estragou isto? O que? Eu disse o que? Mas não fui eu Já sei onde é O passagem secreta que tinha na Passagem secreta que tinha na Passagem secreta que tinha na Na Passagem secreta que tinha na Passagem secreta que tinha na Na Ai, não fui eu Ah, eu tirei porque não estava a abrir E estava a fechar Mas, ah, eu tirei tipo Não estava mesmo a fazer nada, é isso Já Menos comigo Não sei o que é que se passa Ai, o glass forness só dá para um tipo de Ok Mas deixa ai a madeira Mas deixa ai a madeira Derreter... Ores Ancient garden Quem é que pôs isto aqui? O que? O ancient garden O que é um ancient garden? Não é um... Tem aqui uma placa a dizer ancient garden In progress Ah, foi o... É o Xanax Nada de tirar recursos da construção In progress da ancient garden Eu acho que isto é de um filme porno Ah, está aqui os recursos Nada de tirar recursos da construção Que ele fez gamar Como é que era isto? Ei, por acaso ficou fixe aqui o efeito que ele fez Com as folhas e assim O interior das casas dele é sempre uma confusão Não, esquece Parece uma... Uma casa de um villager Por fora está mesmo lindo Mas por dentro é uma confusão mesmo É assim tão difícil fazer coisas abertas Estás ouvido? Coloca ai esse, João Paulo Tu tens ai azul Mas por fora está incrível a casa Ia jogar? Sim Estás a ver por um? Estás ao bom? Não Estás a gamar coisa Não tenho um dividido a meio Aí está mesmo bonito isto Este bloco azul Foi destes blocos Só que tipo em vez de ser o orange Era um azul Ia João olha Anda aqui a torre de Xanax Anda a torre de Xanax A sério Esta aqui não? Dessa cena Sim, sim Esta torre enorme Isso ai tipo Aqueles... O orange as dão este E o azul que é sempre só um É este que dá É fixe? É um diamante Estás ouvido João? Diz isto Anda aqui a torre de Xanax É fixe? Aqui é a mesma em cima Onde é aquele topo? Só dá um e só Estás a meti-lo ali Ai ficou mesmo fixe o efeito que ele fez aqui Tipo de vez mesmo a paisagem toda Tipo de todas as nossas casas E ficou mesmo fixe É o atestou É o atestou É o atestou Espera aí Deixa-me É tipo pilas Subimos lá em cima ao pilas Eu atesto estes lamas que apareceram aqui Porque eles estão sempre a tentar-me cuspir Deixa-me guardar isto Está mesmo fixe isto? Como é que ele teve cabeça para fazer uma coisa destas? Os Xanax às vezes consegue Mas sim, é surpreendente Como é que sou isto? Sim, para cima da carreira É uma confusão A casa dele em dentro Por dentro Veja eu tenho agora as coisas de laranja Se quiseres aqui Isto também deve dar É mesmo tipo Tem pouco espaço Ai tu és que deixar para subir Sim, tem mesmo pouco espaço A casa dele tipo em tudo que é sítio Sou isto aqui Nota-se bem que a confusão toda É só o Xanax que está a ver Ele pôs estas escadas ao contrário Ficou um efeito fixe mas está esquisito Mas está fixe Que ideias malucas Coisas malucas JAPANESE 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 Ah está fixe isto não? Estas janelas Eu tenho que organizar tantos meus baús depois Esta varanda suicida em que cais Oh tem aqui uma porta Por não sei o que Só pode andar aqui agachado E outra porta ao lado Ahhhh Há-nos agachado para ir ficar para fora Quem? Dei uma louca fixe? E agora matas-te Cai ao lado de baixo E agora matas-te Está nice Olha para a minha casa Fica um efeito Não me fixe ali de cima Fica um efeito Não me fixe ali de cima Tem um efeito É só para o lado de baixo Ou pode andar e a parada de baixo Será que isto está a escrever agora? É só para o lado de baixo Achá-me o новый Mas amaldiçoadas. Não. Isso existe? Eu sei. Batatas pudres. Vou buscar mais dois cães e vou a caça. É isso. O que? Olha. Andem cãezinhos. Estão todos com a calda possível. Vamos caçar. Tem sempre aqui um zombie. Vamos chamar Malakias. Mas vamos mesmo. Ah sim. Estou aqui acima ao... Isto é preciso. Isto é preciso. O que eu estou? Fui eu a matar um cripoio. Oh merda. Foda-se. Este skeleton tem melhor mira que ele. Este skeleton tem melhor mira que ele. O que a mim faz impressão isto? Isto é preciso de ser tudo aqui. Mas falta-me. Falta-me qualquer merda. Vim de caçar ainda. Não é preciso de caçar até. Não querem dormir? Não. Não. uma boa importância. Não tem a resposta. Não tem a resposta. Não tem a resposta. Nota-me. Vai um outro cão? Claro que não tem a resposta. Claro que eu acho que... Vamos pegar isso. Não tem a resposta. Isto é para colocar ou posso comer? Ou tem que colocar? Comer só Isto é de dar uma vida Não é? Não tem saber o que isto é de comer Não é? Olha que não é rolo É de pousar isto É de pousar Não é nada Ou é porque eu não tenho fome É porque não tens fome Estava a ver como era isto aqui Estava a ver como era isto aqui Tony fez-me uma hoje de tarde E deu-me Olha apareceu-me um zombi mesmo esquisito Pois Com uma cara toda alterada Nem água? Era um villager zombi Não era villager Mais podre ainda Quem foi aqui em cima? Quem foi em cima da minha casa? Não Metei o Terry Para aquele lado de mostado Apareceu-me a seguir Porque eu estou dourado Não filho Que te mande ai ônus Elas chegam a olhar para mim E depois E eles saltam para o povo Estão à vontade elas Eu tenho que fazer aqui um quintalzito Mas quero arrebentar com isto Ok Ruben onde estás? Estou junto à minha armadilha Estou à armadilha? É isto? Porque é que toda a gente vai fazer casas ao lado da minha? Tipo Como é a vossa cena? Admito Para quem que estava se... Qualquer pessoa que esteja aqui a fazer ao lado da minha casa Está aqui o projeto de Shanax Acho eu Mas é ao lado da minha casa Fudeu-se Mas é ao lado da minha casa Ah! Estou ali um Puta puta Um Ah! Skeletron Gold Eu vou casar o Shanax Pera ai O que é o Hoeque? Está qualquer coisa a fazer É uma bruxa Uma bruxa? Eu wonder Era um zombie debaixo da água Eu queimo nesta merda Mas não é muito Não te tirei nada Não te tirei nada Não te podes queixar Não te podes queixar que eu não tirei nada Será que só me dá já de que eu me inflei Estás a dizer fim de semana Não foi assim Não Não foi fim de semana Estás a ver Estás a ver Estás a ver 3 creepers Tecnicamente eu não tirei nada Tecnicamente Tecnicamente Isto não estava assim antes Por que ele fez esta merda assim? Por que é tão confuso isto? Por que não há porta aqui e ando nos outros lados Já saí O que é que foi? Perdido Por que é que ele desce mais? Tem alguma coisa aqui O que é esta merda? E aí Rubi O que é que ele metou aqui? O que é esta merda? O que é? Em baixo, em baixo Como é que estás? No outro lado Desci de lado da casa E aí O que é isto? Sei lá, dava para casa Vou fechar esta trim peruco Composted? O que? É para meter aqui.. Merda? Ah não, para mim pego o que é isso Acho que para meter para fazer... Estrum É aqui que se entra então Ou se calhar ele só pensou Por que ele está a meter estas merdas aqui? Mano, tu bates mal. Eu não sei porque, eu sinto que tenho de compensar alguma coisa na minha casa. Toda a gente faz casas enormes. E depois está ali a minha tipo... Eu já disse como é que é tu. Tu é pequenino e jeitezinho. Esse demoratado tipo no telhado, não quer fazer mais nada. Tu nem organizeias. Tu ficaste tolo com o telhado. Mas tu percebeste que há motivo para eu ficar tolo. Porque não fazia sentido. Um lado está exatamente igual ao outro e não dá. Daft Strider. Ah, eu tenho uns sapatos bastante fixos. Eu estou a me isolar. 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 Eu quero ir ao village. A ver se está para ir buscar Emerald. Se algum deles troca por... Santa aí. Eu queria fazer um hail em direcção a village. A village. A village. É bué se calhar não. Mais ou menos. Mas nós estamos para ir a 200. Ah, vou ver. Não, 200 não. Vocês não ganham esse vilá acima. É de 120 a 200. Para quê? Para o Enderman. Ruben? Ah, já sei. Eu dou-te lá em cima. Deixa-me só ver se consigo... Juntar aqui uns encantamentos. A galinha António vai se ver com o bairro. Projectile Protection. O que é melhor? Protection ou Projectile Protection? Tu bates mal. Como é que está a tua filha? Está a dormir bem? Se pode? Só continuar assim vai ser uma mulher da noite mano. Eu não te queria dizer isto mas... Ela tem uma resistência. Pode dar um louco para a tua casa. Toma, toma. Olha, é para irmos voar então. O que é isto? Para a pilinha. Já tens um bocado de tom para tapar aquilo. Ah, eu tenho voa disto. É para irmos para a pilinha ou não? Já estou lá. Já estamos cá em cima. Querem que eu faça desconect antes? Deve ser mais rápido. Não, não é preciso. Eu faço desconect, é melhor. Depois é que vais começar. É que ali eu acho que não morre. Se tu atirares outra vez. Porque ela vai descendo devagar. Deixa-me testar tal teoria. O que é que tem burros? Está quieto? Não. Ai Jesus. Não, não morre. Vais matar o Ezequiel. É o meu Ezequiel. Porque se não me engano o Tony matou contigo. Este é o novo. Eu resgatei. Vou entrar. Não, espera aí. Já deu tempo. Está bem, mas se estás aí eles vão fazer spawn outra vez. aste aberto? KINBrush K Todos, já desceu. Tu querias que não esta peace? Ih... Tenho... Pegou-me com a opção Pegou-me com a opção Pegou-me com a opção Eu não quero XP Olha aí com essa merda Não não isto é uma merda Não é que me disseram que isto era uma merda Era uma merda para a XP Era uma merda para a XP Eu nunca disse que era uma merda para a XP Não não disseram que isto era uma merda O que é que eu ouvi? Tanto creeper Espera deixa-me matar os creepers Deixa-me matar os primeiros creepers Tanto creeper Não esmacha lá dentro Não esmacha lá dentro se ele dispara lá para dentro Então eles só podem se tiverem para a cadeira Eles vão vir caralho Mas depois como é que entras lá dentro? Eu consigo já fiz isto tantas vezes Então eles podem vir, eles não reventam se estives aqui Eu vou lá de-nos chamá-los a todos Au! Não te curei a ideia Não te curei a ideia Não te curei a ideia O que? O que? Eu abro o montão mas só Partiu um bocado ali Partiu tipo dois cubos Já estou a sair da nenhuma O que é que é que se pininho vindo? Deixa-me ver o que é que se passou aqui O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? O que não foi spawn de... entre-me é? Eu levanto duas mã... uou Caralho até fui a boa mais rápido Filha da mãe pá Os olhos da coisa se não quiserem dêem meu amigo Oh Ruben Se tu quiseres dá para meter aqui um pote de zito e os itens todos caem lá dentro Já que eles estão a vir todos aqui para a direita Então mas... Alguém quer setas? Podes te encostar aqui a lava que não te faz nada Alguém quer 13 setas? Não, eu não chego Eu quero Não tem um ar comigo? Eu tenho um Infinity Arrow Eu tenho Eu tenho Esperai, eu queria pegar na cama Vai ali Ficaste na espada Ficaste na espada 5 Peguei tudo Peguei tudo Tem outro Crippel atrás Sem deixar as aranhas de altro Matam as aranhas Eu aceito todos as aranhas Deixa-me, deixa ele ter mais para aqui Se anda ae, se anda ae Matam os...SKELATOR Matam os Skeletters Eita para aquele buraco ali, mas tens pedra duas. Tampoco um terra. Não, estou longe, estou longe, não podes fazer isso. Poxa é que tens um creeper atrás de ti, tens um creeper atrás de ti. O que é isso? O que? Arrebentou. Arrebentou com as tuas merdas. Tens mais? Mais o que? Daquilo de queimar, vamos ter que construir isto outra vez. O Magma Blocks? Sim. E arrebentou com essa merda toda. Ninguém estava lá perto. Andou a parada com o Skeleton. Sim, ele explode se o Skeleton lhe pegar. Ai que nois. E eu não sabia disso. Já vou levar mais. Eia! Estou com um pacete de gaste. Eu tenho dois blocos. Andaram-me a saltar aqui o... Um baú. Andaram-me a saltar o baú que tinha as ervas todas. A ver se foi eu, mas acho que não fui eu. Não, não saltei nada. Foda-se, isto gastou-se total o meu capacete. Como é que é possível? Precisamos de terra. E tenho uma... As minhas calças vão à vida de caminho. São encantadas? Não. Pronto, se quiser podes... As calças e a armadura vale a pena reparar. Eu tenho que ir buscar merdas para construir isto outra vez. O resto não vale assim muito a pena reparar. Mais vale fazer tipo botas de novo. A não ser que estejam encantados. Eu estou a sair um bocado marcado. Não me dá para... Sim. Eu vou levar isto. Preciso isto e preciso isto. Vamos lá. Pronto. O que é que veio este? Oh! Este no meio de lado é onde? O único problema que isto tem é que fazer? Traste-te aí! Traste-te aí! Tem hora é invisível, estás a ver lá? O que? Ela está com uma pessoa qualquer acho que foi eu Vais ir lá assim outra vez? Traste-te aí! Vai ter o segundo bater à porta É! O que? Partiu? Do Nelson! Apá! Parece impossível! Wow! Trigger! Mas vai ficar assim! E que tome! Mas passa-se! É o Nini! O que é que eu pego? A quem? O Mini Zombie! Ainda não te mostrei o print do Mini Zombie a cabalgar numa galinha! Então ainda vemos o Mini Pork no inferno! Cabalgar a galinha! Não havia copitas de... Ainda há Spawns de Zombies aqui na cidade! Ah! Ah! Mas é tudo debaixo de terra! Não! Tem por aqui para trás! Atenção que há aí uma zona aí aberta! Na muralha! É aqui debaixo de água! Eles... Eles estão a dar Spawn em cima do Teor Cois de Monstros também! Atenção! Será? É que deve ter destruído luzes! Isto nunca teve luzes aqui! Oh! Tens uma e toda dourada aqui! Não dá para meter luzes aqui! Eles também não conseguem fazer Spawn! Umas calças! Que é? Não deu nada! Morreu! Estava a vir os voadores! Isto é capaz de dar merdas de jeito! Eu quero isto! Que matéres chegais! Da Ghost Member! E se é suficiente? Ou para voar ou para... Ou para pressões! Está lá em cima! Sela! Está aqui Ghost Member! Vem a saber Tito! Não é Tito! Tito! Cuidado para não atacarem os meus cães! Montei! Este não deu-me um bravo! Estou lá em cima! E não dá para pôr lanternas? Não dá! Eles também não conseguem fazer Spawn em cima! Não é para pôr porque é só metade! E é por isso que eles não conseguem fazer Spawn! Mas podem fazer Spawn nesta parte lateral! Não é para meter tipo uma Melon Slice com pupitas de ouro! Dá! Oh tantos Zombies! Nice! Vamos ver! Eu acho que sei capaz de dar vida! Ou é para pressões! É uma das duas! E vamos matar! Eu acho que dá Super Speed! Se não me engano! É só Zombies normais! O que é isso? É só Zombies normais! O que é isso? E tu não viste! Eu vi que tu descolgaste! Não! Ao final viste! Mas não quiseste saber! Mas não quiseste saber! Foi que pegar! O que é? Ei! Tanto Zombies! E tanto creeper lá em baixo! Ao Zombies! Deixe que... O que é que largaste? Um bocado de comida pensaste! Um bocado de comida pensaste! Ah pá! Um vez de ir só para encher! Não me digas se nós estão cá em cima! Então! Como é? Vamos morrer! Não! O que é que estão cá em cima? As coisas de voar! Onde é que eles foram? Trás! Aqui! Mete o escudo! Mete o escudo! E depois ataca! Onde é que eles foram? Em cima de nós! De primeira vez! Onde é que vieram! Ah! Não! Tem outro! Cai! Não! 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 Tava machadada! Ana caralga! Francescafti não subiu? Estou a tentar matar algo? Com setas! Solador por XP! Clemo! Estou a subir! Os Eikiel está vivo? É qualquer que importa? Os Eikiel está vcomo… Cómo é que ele foi para isso? Para cima? É mais seguro cá em cima. Como é que tu me meteste cá em cima? Acho que meti um ovo aqui. Tu nasceu às costas? Já foste. Quem é que é que acabou o Ezequiel? NÃO FUI EU!!! Porquê não está me enganando? Ficou em speed toda aqui. Deixou-se no cabelo. O que é que eu fui lá para cima e sou o Clébico? O que aconteceu? Oh Ruben que merda foi essa? Foi mesmo a merda que tu tentaste matar o Ezequiel Ezequiel não morreu e eu moro mesmo lá em cima E eu ao contrário de ti e fui mesmo para matar Mas Ezequiel não morre! Morre sim! Sou a zombie É um villager! Não, 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 não! Ele era bom, não é? Não, porque ele é... Acho que dá-te um... Por exemplo, dá para convertê-lo com uma maçada dourada e eu tenho Ah, não tem maçada dourada? Sim, sim, só que tipo, ele depois Se tu me tesses a ver de uma biblioteca que podemos ter metido na igreja Ele... Oh, estás de uma galinha? Podia ser o Ezequiel! Mas estás de uma Ezequiel! Ah, bem parecia! Se aquilo for uma Ezequiel, vem cá abaixo de matar-te Vou lá de cima verificar se és Ezequiel Eu acho que é! Não é que eu acho que Ezequiel não chegou a cair? Ruben! Ok, sobrei-me O canto foi a ti! Porquê és mal a ti? Quanto é que SP é que tu tens? 21 Eu tenho 19, será que é por isso? É que eles estavam contra mim, mas... Anda cá! Erra-te, Raúl! Fui mais barulho! Pronto aí agora! Vá lá! Soca aqui! O que eu pacheco? Afosto! mandei uma seta a um zumbi e o cão foi mesmo assaltar o tipo a super-homem como é que está o meu outro cão? está aqui apanhei um uma armadura que dropou uma impotente que tem Thor matei-me o outro porreste nem que apanha as minhas merdas e a minha pouca experiência que eu agora tenho tu vais ter 4 experiências tu vai ver, a tua experiência está toda na água foi por um traço que não entrei na água, um traço por que não tentaste te agarrar a escada? tentei, mas quanto bem que não consegui tentar ir para a água e aí foi um traço que era mais difícil não, não era, eu caí mesmo ao lado tenho 7 perdi 10 pouca coisa é chunga aí encontrei uma armadura mesmo potente ao João de Thorne eu acho que isto aqui é tipo ao tocar-me ou ao dar as mites leves dar-me também era mesmo o Ezequiel vou aí abaixo de matar o Pacheco eu disse que era o Ezequiel tu mataste o Ezequiel tu mataste a própria queres matar a mim? o que? tu é que mataste o Ezequiel tiraste-o daí de cima já foi eu não era para subir por que é que te deixaste? olha o Ruben é para te matar pensei que estavas cá em baixo eu tenho um turista ah, perdi 100 de experiência sei, 10 de experiência fui oh, não me matem agora que eu estou a nível 30 e eu queria fazer um já foi olha, o Notsoguchi também está a falar para mim mas esqueceu-se que eu estou a jogar aí melhor ainda vou pegar fogo aos teus coins não todos oh, oh, João este não estás a subir? sou é que eu tenho o meu arco o Power 4 e eu queria mandar uma seta para baixo foi, eu sim pensava que ninguém ia morrer daquela está quieto não estou a passar nada não está quieto foi, eu sim pensava que não ia morrer por acaso e pensava que não estava tão mal tão mal pronto, já podemos descer? não sei, acho que é mais um bocado peraí, o que é que é? o que é que não tem sido? pronto, acho que já podemos descer WTF? que rio para chico? olha, tenta aqui está, também lá à frente da minha cama tenta aqui, tenta aqui eu não sei se tu vais, o que é que é? ele vai escusar de dizer que ele vai olha o que está em ti ele puxa e aí, só um endermen está para aí três oh, chute, já 3 endermens, estamos embora ele puxa sente para aí, está todo zumbi eu posso puxar o endermen? sei, quem é o endermen? tem um creeper oh, man olha o endermen está todo pulo vou, 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 vou está melhor para ele ele não me deixa estou a agarrar num estou a buscar um endermen está no chão para mim oh, ah, estou a arder como é que estou a arder? oh, zumbi que o explodiu creeper nós não podemos ter um brinquedo em paz outra vez não podemos ter um brinquedo em paz não dá vejam lá, Presidente, estamos cada vez mais rápidos a reconstruir mal, eu até me fechei aqui dentro ai, aquilo menino está cheioio deles ai, que peito que eu mandei foda-se eu tenho a vida toda estou aqui a brincar o que é que o homem está a mandar? manda para o geral Bro, está-te a ir, sei que fomos... Lá para os colos. Os colos para aqui. Já mandei um mito, eles estão a vir. Com coraio. Cuidado, tem um Creeper. Cuidado tem um Creeper. O olho não está bem extremo. Apesar é que ela estava. Não, não. Dropa algum olho? Sim, um. Foda-se. 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 É um esqueleto. Rebentou-se. Vai lá sempre para ver se tem mais Endermens. Não! 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 Tem um palo? Diz! Aí lá para cima! Não! Não! O meu cãozinho! Morreu com o meu arco logo! A segunda vez não é nada! O mesmo? Oi Jesus! Amanhã será que é para ir ao... Não! Não fui! Não sei se o Tânio está a ouvir o burro! Não, mas a forma... A feira medieval! Não queres ir domingo! Ah pá! Eu sou capaz de ir lá domingo! Eu tenho a pulseira! Não! Sábado! Sábado! Desculpa! Que eu vou sábado! Ah! Já podemos pessoal! Acaba a roupa! Não sei! Estou bem! Estou bem! Estás tu! Podemos dizer que é ele! Ao lado! Ok! Pronto! Vamos saltar! Vamos lá! O que é essa merda? Ah! Vou aqui em cima de ti morrendo ah! Zero Endermans! Muitos Zombies daqui! Zero Endermans! Jubis 4! Ah! Zombie villager! Chamei os Endermans todos! Que que era de eu chamar? Boa sorte Rubem com isso! Deixa eu estar aqui! O trote dos endermans. Só queria o mini zombie para matá-lo também. E criaram zombie villager mas eu devo... Segure os zombies! O enderman partiu! Tens que passar daí! Vindo a mim! Vindo a mim! Merda! O enderman roubou o cubo. Oh tu estou contra atacar-me? Oh! Atacaste o meu carro! Foi sem querer então! Mas acho que não! Eu estou é com um efeito... Eu estou com um efeito qualquer. Eu acho que apanhei coisas de Ruben. Fomos para além da experiência toda. Foda-se! Não sobrou nada! Desculpa Ruben foi sem querer. Desculpa à séria. Agora foi muito sem querer. Era muito zombie tenho que concordar. Não falta a cabeça! O cara partiu a cabeça! Eu tenho calça! Não tenho calças! Falta-te alguma coisa! Eu só tenho tipo um leather cap. É isso! Toma! Isto! Tem dois! Um eu apanhei! Eu perdi as calças! Eu não tenho coisas de pedra! O que é isto? Então deve-se saber isso! Estava-te a dar tudo! Não sei se eles passaram todos! Eu só queria ouvir! Nem deu tempo! És my friend agora? Desculpa! Na séria! Desculpa a cena da experiência! Fui sem querer! Ah! Foi 25 despreza capi isso! Eu estou com muita! Também só ias comprar para ir a 2 ou 3 níveis! Sabes disso! Ya! Vem mais um olho! Não! Estás sem capacete Ruben! Eu sei! Partiu! Eu vou dar comida agora! Esta armadura também está a um toque! Compartei toda! É para mim caí umas calças! Eu vou à casa do Pacheco! E estão à porrada eles! E aranhas! Olha! A casa do... Caraga! Do Diogo não tem porta! Está toda à porrada! Mas eu nunca mais vou isto! Está bem! Também e hoje! Esteve! Esteve o que ele tem! Tem portas! Mas não tem uma porta no início! Mas pelo menos já ajeitou a... Que aterre! Quero sei de que! Ei! Espoleram lá dentro as coisas! Let me aaaar! Let me out! Let me out! Let me in! Let me in! Só fiquei triste que eu toquei com... Do Pacheco! Aliás! Eu acho que nem ataquei! Eu estava bem enfeitiçado! Eu tive que o sentar! Eu falei! Só está-me a atacar! Está mesmo! Tanto com que tu tens para checo! Vou dar-lhe comida a todos! Podes dar-te a comer? Posso! Estão todos contentes! Estão a dar comida a todos! Todos com a aula da alta! Vou encantar! Eu acho que não vale a pena encantar o Machado! Porque o Machado não tem encantamentos tipo... Que o façam dar mais dano! Não! 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 Estamos de ver para ataque speed! Não tem nada para ataque speed! Não! Eu acho que estou a dizer que não tem coisas que façam dar mais dano! Mais dano! A torre não é tão boa quanto tu pensas! Eu não queria dizer-te nada! Mas não é! Oh! Tem caenha! What? Pacheco? Pacheco! Diz! E eu acho que fiz merda sem querer! O que é? A tua Anvil... Parte após uso? Com muito uso? Acho que sim! Porque ela desapareceu! Eu acho que sim! Acho que a Anvil tem vida também! Sério? Yeah! What the fuck? Repair and disenchant! Tu podes fazer um disenchant e ficar com enchant? Não! Acho que perdes tudo mesmo! Ei! Que merda! Então às vezes é fixe! Não! Não é isso! Agora... Recebes experiência! Trito! Fuck! Não te preocupes com isso da Anvil! Triste mano! Sim! Sim! Ela é cara para caralho mas... Fuck! E é que nem consegui fazer a tudo! Eu vou fazer outra! Eu vou fazer outra! Só que... Agora deixa eu ver isto aí! Me swept inicialmente! Eu vou fazer uma dúa de vídeo! Eu vou fazer isso aqui! E nós vamos fazer uma dúa de vídeo! Eu vou fazer para eles! Eu vou fazer uma dúa de vídeo! Eu vou fazer outra! Não tem mais nada. Weird. Deixa-me ter posição. Confortável. Putz. É nível de total caro. 3 blocos de alveira. Isso. Oh tu também perdi XP. Mas eu perdi XP tipo. What? Já está. Nova Angel. Por que eu perdi XP? Esses? Por favor. Protective. Projection. Fornis. Vem, me põe a encantar uma Diamond Dex. Estás aqui nível, João? Estou a 6, mas eu estava a 7? Eu não morri depois? A reparar gastas experiência para reparar as coisas. Ah, é isso. Aliás, gastas bastante. Deve ter sido treinado. Mas é que tem que fazer as coisas com cuidado. Tu agora, tipo, o jogo de Minecraft vai ser tudo à volta da experiência. Encantamentos, essas merdas, para ter encantamentos potentes, para unires, armaduras que... Tipo, dos drops, dos mobs. Na verdade, às vezes lá só tem encantamentos que tu não consegues obter pela beleza. Tens que ir lá e... Foda-se! Fiz um encantamento para o meu Diamond Dex. Fiz um encantamento para o meu Diamond Dex. Só bem eficiência. Só bem eficiência. Só bem eficiência. Tem que ser no outro. Que vosta! Tem que fazer no outro. Tem que fazer mais um Diamond Dex. Tem que fazer mais um Countdown. Aí, já tem o Total Car-me seca. Aí pode usar a Axe é algo. Olha João! Tão à vontade para usar a Anvil! Se quiseres usar novamente, usa. Todo dia, depois eu vou e... Já fiz novamente. Se ele gasta, gasta. Não uso tipo de forma... Mal pensada, mas usa. O quê que vem a Bitcoin? Quero entrar no instante. Queres tu, mas já está a porta? Quê são os keys, todos ou não? Nããããããã... Olha o palo aí! Estão aqui na janela! Peraí, peraí, e tu tá lá fora do churro? O que estás? É, o que estás? Um cavalo? Ou é o meu cavalo? É o meu. É, porém se calhar que vou andar com um esse. E há monstras nearby agora. Deixa eu ver o que é que faz este encantamento. De um mob para pó. Está bom que está cheio de zumbis. E há, o Thorn sempre que for atacado por um player ou por um mob, ele também leva dano. Isso, é um nice. Ainda por cima tem Protection, tem Unbreaking e tem Thorn. Que nice! Que nice! Está zoando? Estou a ver como é que... Estou fora do jogo. Estou a ver como é que eu... Ah, tenho! Ohhhh! Deixa-me cá ver isto. Eu queria ir lá fora, mas não vou poder... Com tantos zombies lá, não é? Mas está a ficar ali. Então, vamos lá, tchau! Vamos lá. Vamos cá ver! Por cada nível de protection, depende para ai 4% de dano, pelo que eu vi ali. Não consigo ver no shot, espera ai. Não consigo ver no shot, espera ai. GAY DAMAGE CAME THERE. Poxa, capica que se do Tony? Sei lá. Ah, já guardei no baú dele. Aquela que ele falou já está no baú dele, já não preciso. Ah, eu não reparei se isto estava. Não confia, ele diz que não confia. Vai ver. Onde é que é? Onde é que está na tua casa? Onde é que está ali? Está no baú. E tenho que puxar 8 diamantes. Só porque ele não está a confiar devia-lhe tirar o diamante. Oito. Ai, deixa-me só buscar qualquer coisa. Está a saltar, vejo. Isto começa a saltar que eu estou... Oh, oh, oh. Olha isto ali. O que é isto é merda? Um fóssil? UOU! MACHEL! Mirfar. ... Oito. Eu quero ir farmar. Ele está dizendo... Oito só. Ganhei o pai trinta. Com ela. ... E ela está dizendo... Não, eu já usei depois a minha Já deixei de usar a D-Log O diamante que eu encontrei mais já foi com a minha Ih, tanto zombi Entermans, Entermans O que faz? Ai no coiso Qual é picaxe? É uma picaxeis que eu tenho Que tinha fortuna 3 Eu já tenho fortuna 3 também no mundo Tenho duas picaxes diamante E onde é que ela está? Está no primeiro baú dele Primeiro baú Primeiro baú aí Está aqui, está aqui O que é isto? Isto deve ser fixe Quero isto pois O que é um enchanted golden apple? Muita coisa engraçada aqui Posso levar alguns bifes Posso levar tipo estes bifes aqui Ui Estou deitado a dizer que posso usar a pica Mas eu não uso Não uso que eu tenho um problema de morrer com as coisas Quando é muito Perdi o mapa Morri com ele Olha Isto não é bebido O que é isto? 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 Por ayá Espaquei O que que? E ao vivo Isto já não tem endermenso Deixa eu ver aqui uma coisa. Não sei, está bem a jogar? Como é que eu vejo alguém específico, Tony? É pôr gelo no pé, diz o Tony. Eu prefiro isso. O que é ser? Alguém tem aquelas... É preciso isso? Ou este é por aqui? Isto é para os dois. Alguém tem aquelas plantas do Nether? Ok. Espera ai. Procura Nautilus. Não tenho. Não tenho Nautilus. Ah Ruben, tem sementes de lá em baixo, do Nether. Aqueles que nascem em... São naquela terra especial deles. Na crafting table aqui? Também não tenho. Também não tenho. Não tenho. Ai a fermenta de spadrar é isso? Não, não é. F***. Eu criei uma awkward potion, depois de fazer isso. Porque eu acho que não dá para fazer de outra maneira. F***, se eu não criei efficiency no meu machado. Na crafting table eu vou... Mas ganhas mais itens. Ah ok. Mas o que é? Depois de um monte aí de posto no que é que faz? Vamos a mais nada? Ah ok, primeiro tenho que fazer... Derrubem. Meu caro primo. Não tens de me ouvir? Acho que o microfone me dá. Só ignorando-me. Tenho que ir. Bem, acho que vou minar. Tchuuuus. Vais a usar? Não, tu sabes que queres andar? Minar? Minar? Ah. Escreve mais... Não. Mais alto. Escreve no texto. Ih, não foi. O que é? Não, não tem. De nada. Eu tenho que ir então. Rubem, chato. É o chato dos youtubers. Vamos ver Dusch. Laviz. Ralrem. Laviz. Vaz dançao. 公re proszę. our our Phillips É um nome euvo? Sim! É o nosso! Aparece ai pantos! Oh! Por que não falas? Por que não estávamos a falar? Estava aqui a ver um vídeo, o que é que foi? Que canto pá! Tens merdas para... Daquelas flúas do Nether? Flúas do Nether? Sim, que são nestes na sol... ou uma coisa qualquer. Não. Escuta aquilo ai. Não sei sair do jogo. Ele não diz nada, este boy! Aparece ai! Este boy mano, eu sequer estava fora do jogo a ver como é que se fazia as merda. Este boy... Este boy... Pega fora do jogo. O que é que tu me mandaste? Nada. Entrei no Campbell só. Eu também quero ir, mas agora estou no Nether e depois é tão bobo, vou usar isto. O que? O que? O que? Onde é que eu estou? Tem aqui um spanner? O que? Onde é que eu vou parar? Maltinhas? Onde é que eu fui tão apertado para outro sítio? Tem aqui um spanner? Onde? Onde é que eu estou? Onde é que eu fui parar? Onde é que eu estou? Onde é que eu fui parar? Onde é que eu... Onde é que eu... Onde é que eu... Onde é que eu estou? Onde é que eu fiz isto? E eu estava distraído? Grava. Peraí, estás no Youtube. Estou no Youtube. Eu posso puxar atrás. Onde é que eu estou? Onde é que é isto? Onde é que eu fui parar a uma... Onde é que eu fui? 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 Foi nos Carris, que ninguém ainda foi. Em Sagón? No Bluto? Sim, mas eu não sei se voltar para trás consigo ver isto agora. É voltar para o meu portal, não é? Ai tu? Eu não sei! Eu fui para o portal correto, certo? Ah, mas foi quando tu voltaste do... Sim, foi quando eu voltei. E eu falei, é só tudo escuro. Oh, mas tem aquela hierba, que vocês gostam. Aquela... não é? Musco, aquela coisa... Vês coordenadas, F3. Menos... não sei... Ah, tu tentaste voltar e não conseguiste. Não! Pensei que tinhas teletransportado para um sítio qualquer no Nether esquisito. Não, tipo... Não, ele está deste lado, mas... foi parar a uma gruta, qualquer ele. Sim. Nem as coordenadas, maltenho. Vejam isso, que eu não sei ver isto. Já vejo. Já te digo. Fuck. Que stress que veio este? Por quê? Olha, as coordenadas é... Menos 230, 100. Tiro print. Aponta para isso. Menos 230, 100. Imagina, temos aqui o nosso portal, da mesma. Sim. Eu só não sei para onde é que fui. Espera aí. Vou entrar, não é? Daria eu vou voltar para aí. Vai sem nada. Fala a rua. Tem um disco, eu quero ouvir. Chama-se Cat. Daria eu vou voltar para aí. Tens um disco? Ya. Eu tenho aqui um chest. Ao lado... Olha eu vim ter a branche um pólo. A sério? Trouxeste velas? Não. Não. Vai à merda? Vaza daí. Vai à merda. Gigi. Por que não trouxeste? Poxa é que tu... Já não estava à espera de vim ter aqui? Se calhar o melhor que eu tenho a fazer é levar um cabal até aí. Mano, traz-me belas. Já, mas qual é as vossas coordenadas? Dá-me as tuas coordenadas. Só para cima é o qual das? Estavam aí. Não sei agora. Clica no F3. Menos 375. Menos 14. Mas estamos pela beira. Estamos aqui à beira. Pertinho mesmo. Olha, ainda bem. Foram parar aí. Já sabem de uma danja. Pronto, olha. Vou deixar aqui. Ok. Pronto. Vou deixar aqui e vou dar desconect aqui. Não, melhor. Vou dar desconect à beira do... Portal. Portal. Então, bem. Já vou para aí. Eu destruí a coisa dos zombis. O stress. Fui summon para outro mundo, ou o coralho. Não percebi. Olha. Muito me desiu. Voltar ao Nether. Queres ver que agora fodeu-se o nosso Nether? E é? É a pedra que o Tony gosta. Uma cumba esquisito. O que? Porta-lhe. Não. 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 Eu enganei ele outra vez. Está aqui boa. Quero fazer botões outra vez? Não. Quem é que disse isso? Não queres ir dar uma pesquisa deste antes que eles cheguem aqui e deem a eles? Quem? Que azar, foda-se. Mal tinha te servido o outro. Segundo o machado. Venha bem a história. Para quê? Não, mas estou a dizer depois. Depois mostrar eu. Não sei que tu roubas-me todo. Aqui é cá em baixo. Tem uma passagem para baixo. Tem uma passagem para baixo. Já vou sair. Oh! Tem aqui um garro! Um enchantment, blast protection, sementes e derails. Blast protection é fixe. Já não morres com gripas. Estou a ver se subes mais carrinhos. Estou a ver se subes mais carrinhos. Best and bare place. Não visto nada, Toné. Não visto o que aconteceu. Tem água. Tem água. Tem água. Tem água. Tem água já colocando o chumbinho. Tem água. Não percebi. Tem uma slime aqui que eu estou a ouvir. O zombie. Tem aqui um N, um coiso. Um netherman. Aqui eu estou a ouvir. um creeper vou só dar um vídeo ok como é que estou com um vídeo para acabar com o clare e paraοιπόν nossa vamos lá vamos lá E aí E aí E aí Tem tanta merda aqui que estou ouvindo, Ruben. Oh, criou outra passagem, não é isso? Eu queria voltar para o portal, mas eu não sei. Vamos seguir por aqui. Não irá ali por trás. Irá ali atrás, irá ali atrás, não sei nem o que é. Mais em cima. Vem atrás nem cá. Vens? Já vou, já vou voltar. Vou voltar para trás. Estava aqui a dar o último spot. Onde é que não se vê? O que? Só que tu manda acertar as corpidas. É o nosso trecho. Só que ia encontrar mais um chest. Onde é que tu? Vê se encontrava um chest. Estou perdido. Oh, tem aqui flores. Só mais um chest, anda lá. Não vai perder muito. O outro não deu-se em grande coisa. Primeiro dê-me um disco, que é o que eu quero também. Queres perguntar os iscos? Deixa eu deixar-me aqui. Ficar aqui num bom sítio. Aqui. No canto. Se não nasce zombies, fica aqui. Foi weird. Foi weird. Tenho que admitir que foi weird. Foi weird. Vou fechar todo o stream. Foi bastante weird.